Você já reparou que em épocas, em tempos, onde faz bastante frio, você perde peixes? Vou te contar o porquê isso acontece, bora lá! Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui, links na descrição. Fala aquarista véi, Maurício aqui. Pois é, já aconteceu com você de um dia que faz muito frio, uma noite muito fria, você olhar ali para o teu aquário e ver o teu peixe lá no teu aquário todo duro? Bom, isso acontece porque quando faz frio, a temperatura da água do aquário, ela cai bastante de uma forma muito bruta. E essa queda brusca na temperatura na água do aquário, que ocorre em tempos frios, faz um mal tremendo para o teu peixe, podendo até, em muitas das vezes, levar o teu peixe para o descanso eterno. Por isso, é muito importante, é fundamental que o seu aquário tenha um aquecedor com termostato, principalmente no inverno, em tempos onde faz bastante frio. Pois toda vez que o frio chegar e a temperatura da água do teu aquário começar a abaixar, o aquecedor com termostato vai ligar, vai aquecer a água e manter sempre a temperatura da água do teu aquário estável para os teus peixes. E em tempos de frio, se no inverno, o teu aquário não tiver um aquecedor com termostato, meu irmão, eu posso afirmar aqui para você com toda certeza que os peixes do seu aquário estão condenados à morte. O meu aquecedor com termostato está aqui no meu aquário, está garantido, ligado 24 horas aí na tomada. Se você quiser saber com mais detalhes como funciona um aquecedor com termostato, recomendo que assista esse vídeo aqui onde eu explico tudo, link do vídeo na descrição. E se você é um vacilão e não tem um aquecedor com termostato aí no teu aquário, eu tenho a solução para você. Clica nesse link que está aí na descrição do vídeo e você vai estar podendo comprar aquecedor com termostato termostato para o seu aquário com preços acessíveis. Agora, quero recomendar para você o melhor curso de aquarismo totalmente online, onde você vai aprender tudo sobre aquarismo, desde o básico avançado. Você vai virar um verdadeiro profissional no aquarismo através desse curso, garanto para você. Link do curso aí na descrição do vídeo. Se curtiu o vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se para você aprender mais sobre peixe, mais sobre aquarismo e não perder os próximos vídeos. Tamo juntos e tenho um recado aí para você. Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição.